Então deixa pra próxima, acho que não vai dar tempo. Cara, quem sabe? Às vezes baixar rápido. É. Qual que é a parada aqui? Vamos lá, galera. Vamos... Vamos ser... Bom, me... Lead the way. Seguem por enquanto. O esquema é libertar o refém, certo? Certo. Bom, tá vendo ali, ó? Tá vendo aquela janela ali, ó? Aham. Procizinho. Vou dar um tiro ali. A gente consegue entrar por ali, tá? Tá. O esquema é invadir, cara. A gente tem que invadir e... Aqui não tem entrada nenhuma. Vamos dar uma volta pra cá. Aqui, ó. Escada aqui. Vamos subir a escada. Esse cenário eu não conheço. É a barra de espaço que sobe a escada. Ah. Dou um arigato. Ai, caraca. Joguei... Muito bem, eu tô... Muito bem, Remondi. Parabéns. Ele jogou... Ele... Impressão minha ou ele... Ele tentou jogar na gente? Ele é suicida, tá ligado? É, ele é. Vamos... Quebrar tudo. Tem várias... Tem várias... Vários arame farpado aqui. Tem que tomar cuidado. Os caras já estão... Atirando aí, cuidado aí. Quem é que está atirando aí? Eu não sei. Ah, tá. Ah, achei que era ok. Será que vocês estão atirando? Não, não foi eu não. Ó, jogaram esquema aí. Eita. Cadê, mano? Opa. Opa. Opa, os caras... Opa. Os caras aí... Tem um carinho ali, ó. Embaixo? É. Aonde? Embaixo mesmo. Boa. Ai, cara, mata. Aí, foi. Foi. Caramba, o meu não é. É, o meu cargão. Nossa, eu dei. E aí, cego, jesus. O bandido tacou a bunda na minha cara, velho. Já foi. O Iguinho está falando para jogar atirinho e nem ferrando o Iguinho. Boa. Poxa, tem uma pard, mano. Peguei um ali. Aê. Bora lá, vai. Deixa eu ver aqui. Edu, você gosta de GTA V? Cara, eu gosto. Acho que só não tem instalado ele aqui. Eu também não joguei. A gente tem que extrair o refém, galera. A gente tem que encontrar o refém. Vocês estão no bico do corpo, hein? É bom a gente manter tudo junto. Eu estou no vinagre. Os dois também. Vocês dois. Deixa que eu vou na frente. Estou no 15%. Onde é que é? Vamos invadir todos os quartos. É. Aqui a gente já matou todo mundo. O esquema é extrair o refém. Encontrar o refém e... Trazer ele para fora. Ó, se vocês prestar atenção no barulho também, Existe um barulho como se fosse de interferência de rádio. Isso significa que tem bomba no chão. É um... Vai ter uma lanterninha piscando. Tipo, um negocinho vermelho piscando. Aí vocês podem atirar nela. Ela explode? Explode e dá um estrago nervoso, cara. Nervoso? Aqui não tem ninguém, né? Ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Vem ver nessa sala aqui, ó. Onde eu vou atirar. Tá vendo? Ah, não. Ah, tipo minas, né? Tá vendo ali, ó? Ah, entendi. Isso, isso. Então, se vocês terem um barulho diferente, São essas minas aí. Ó, tá as minas, mano. Ó, aqui o maluco não tá. Vamos subir a escada lá pra ver se tá lá em cima. Vamos lá. Ó, tem uns esquema aqui, hein. Toma cuidado, hein, Du. Tá na moral, hein. Eita, minha live caiu. Tô louco. Como assim? Opa, aqui tá cheio dos caboclos, hein. Opa. A esquerda aqui, ó. Cuidado, cuidado. Nossa. O refém tá aí, parece, né? Eu ouvi o cara falando, né? Parece sim. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que sim. Aí. Vê aqui, ó. Tá aqui, ó. O refém tá aí mesmo, cara? Tá, tá aqui, ó. É ele aqui, ó. É o seguinte, agora. Peraí. Agora é o seguinte. Fica esperto. Ó, se vocês quiser pegar munição, tem aqui. Fica apertando no F. Não atira. Que foi que jogou o cara no chão? Eita, o refém tá bobo. Ah, tá. Você tá levando ele. Agora é o seguinte, Dan. Edu. Ah. Vamos lá os caras. Vamos na frente protegendo o Dan. Porque o Dan vai carregar o refém. E por onde sai? Qualquer lugar? No mesmo lugar que entrou, sai. É então, é o seguinte, Dan. Pode ser também, ó. Se eu tô ouvindo barulho, estaca a rádio na bomba aí. Cuidado aí, Dan. Pelo amor de Deus, hein. Você só tem aqui, ó. Peguei, Dan. Não é mais fácil um de vocês levar o dois e eu abro o caminho porque eu tô com mais vida? Então, faz o seguinte, ó. Vem aqui atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Aonde eu tô aqui, ó. Larga o refém aí. Edu, sai daí, Edu. Cuidado, meu rei. Eita, porra. Vai lá na frente. Joguei o item errado, discorre. Ué, o que você tá fazendo aqui? Fala, Nathan. É, deixa eu pegar o refém e o Dan vai na frente, então. Vai lá, Dan. Ih, caiu, 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 caiu. Caiu gostoso. Caiu. Ih, já era. Consegue salvar ele lá, Edu? Caiu? Consigo. Eita. Caraca, tá osso o negócio. Tu faz F? Eu não lembro. Cobertura. Boa, boa, boa. Vambora? Vamo lá. Tô bem, tô bem. Consegui agora? De boa. Então vai lá, Edu. Vai lá você. Você vai, Edu. Edu, é na frente, Edu. Vamo lá. Peraí, tô chegando, chegando. Tá tranquilo, tranquilo. Tu tá atrás da porta. Pra onde que vai? Aqui fora mesmo? Lá no... Pra fora. Isso, isso. Fala, Victor. Aí, Jason. Vambora pra... Vambora. Só descer? E aí? Só descer. O refém tá comigo? Vocês podem ver se tá comigo aqui? Tá. Tá. Tá atrás de você aí. Agora o caminho eu não lembro o caminho, cara. No mínimo é onde a gente começou lá. Mas vocês tão indo bem, hein, mano? Devia ter colocado no difícil. Mano, é difícil, mano? A gente já caiu quase... Desse jeito, imagina. Difícil. Onde que é pra extrair o refém, mano? Aqui na frente, ó. Vem pra frente mesmo. Tô indo, tô indo. É, tá vendo ali, ó. Zona de extração. Tá perto já era. Tudo nosso. Só chegar. Tá lá. Não tem... Tem algum, né? É nóis. Agora só esperar aqui. Só esperar na zona. Aê! Aê! Nossa, parabéns. Show, show, show. Tava um pouquinho longe dos seis ainda. O Thiago Inácio. Opa! Fala, Thiago. Top demais esse game. E o Sidney Ribeiro lá no Facebook dizendo... Fechamos aí, galera. Vocês são bons demais, mano. Tá vendo? Riguinho, vem jogar isso aqui com a gente, Riguinho. Vem, sem vergonha. Malandrão, malandrão. Malandrão, mate. Ó, que isso. Malandrão. Mitão dos assassinos aí. Mais. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau.